Oi Jackson, Bob e Inhei, você veio nos ver por causa do Marco e da Yuki, o Marco era o tipo de gato que estava sempre atacando Yuki, faz um ano e agora os animais estão indo muito bem, Marco e Yuki quase nunca brigam, o treino com o Clicks foi muito útil porque me permitiu brincar com o Marco sem ter medo de ser arranhado por... O treinamento com o Clicks nos permitiu distrair o Marco da presença da Yuki e mais tarde fez com que aprendessem a comer um ao lado do outro, essa é a Yuki sendo amorosa e dividindo o sofá com o Marco, no último ano o Marco se tornou muito amoroso Ele está muito mais calmo, muito mais confiante Que bonzinho Ele não ataca quando passamos, é tão bom assim como ele está Eu tenho um relacionamento com o Marco que nunca pensei que teria Você é demais, me fez acreditar e eu só tenho a agradecer